Falar desse filme definitivamente não é uma tarefa fácil, é um filme com mais de 40 anos de existência e até hoje facilmente é considerado um dos filmes mais perturbadores, mais pesados da história do cinema e olha que são quase 50 anos de existência e pouquíssimas outras produções conseguiram ser tão bizarras quanto essa aqui se você é um entusiasta nessa área fica aí que o vídeo é bem legal, agora se você não curte muito essa onda é melhor ir assistir outro vídeo do canal porque hoje eu vou falar de Saló, 120 dias de Sodoma Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos e ó, eu recebi esse presentaço, olha só essa camiseta, não sei se tá dando pra ver direitinho aí sensacional do Star Wars, dos vilões, os principais vilões do Star Wars com um presente aí do Alexandro Lira da loja X-Force, que é uma loja online de camisetas e são mais de 900 estampas com a temática aí da cultura pop então a opção é que não vai faltar, dá uma visitada aí no site deles, que é esse www.xforcestore.com que vale muito a pena, valeu demais, Alexandro e a X-Force e vamos começar falando de Saló esse filme que é de 1975, que vai completar 43 anos agora em 2018 é um filme dirigido pelo Pierre Paolo Pasolini infelizmente esse foi o último trabalho do Pasolini aí você me pergunta, por que você tá falando infelizmente? porque esse filme é doentio, esse filme não é legal e tal calma, calma que esse quadro a gente vai dissecar o Saló, 120 dias de Sodoma e eu vou te provar por que o Pasolini foi um verdadeiro gênio mas calma lá primeiro que o filme é baseado em um livro de 1785 escrito pelo Marquês de Sade que é considerado o escritor mais libertino com as obras mais voltadas para a sexualidade de forma sem muita limitação e o mais engraçado é que esse Marquês de Sade o cara passou boa parte da vida dele encarcerado, preso porque ele foi acusado de vários crimes na época de tortura, de sodomia, de libertinagem foram várias coisas o cara escreveu inclusive o 120 dias de Sodoma na prisão o livro na verdade foi um manuscrito de autoria do Marquês de Sade que não chegou nem a ser completo mas mesmo assim, algum tempo depois foi publicado e hoje é uma obra conhecidíssima aí desse gênero mundo afora se você já teve o prazer ou o desprazer dependendo do ponto de vista de assistir Saló você sabe que conta a história de quatro caras de muito poder lá na Itália na década de 40 de 1944 na verdade onde o fascismo ainda predominava ali na Itália e uma cidade chamada Saló esses caras, eles eram libertinos e fascistas agora você imagina os caras que querem libertinagem e pregar o fascismo ao mesmo tempo quão doentes eles não são e esses quatro caras poderosíssimos aí representam várias áreas diferentes que na verdade acabam sendo uma crítica à sociedade um é um duque podre de rico o outro é presidente do Banco Central lá na Itália o outro é um bispo que já representa aí a religião, a igreja e o último deles é um juiz pra representar aí o poder judiciário então o filme ele mostra cada um desses caras que é um mais perturbado que o outro um mais sem ideia, sem limite que o outro então você vê como uma crítica mesmo a vários dos elementos aí da high society dos figurões da alta sociedade e a maior crítica na verdade desse filme do Pasolini é o fascismo que se teve aí na década de 40 inclusive o diretor viveu muito bem essa época aí, muito mal na verdade porque ele comeu o pão que o diabo amassou então o filme tem várias críticas implícitas ali também então qual é a história desse filme tão aí badalado no sentido bizarro esses quatro caras assinam um acordo com várias regras e tal reúne, na verdade eles mandam sequestrar alguns jovens que tinham que estar impecáveis bem de saúde, bonitos, viris e tal então eles pegam mais ou menos ali oito moças e oito rapazes eles contratam prostitutas mais maduras velhas ali, 50 anos, 60 anos pra ajudar eles ali na hora das dos rituais, digamos assim que a gente vai entrar mais a fundo nesse quesito então eles levam pra um castelo um castelo antigo lá na Itália, lá em Saló e eles tem a ajuda de uma guarda armada que são os soldadinhos que trabalham pra esses quatro caras que também são compostos por jovens jovens também malucos e que fazem parte lá da bagunça que eles realizam então, o filme ele é dividido em três ciclos o primeiro ciclo é o ciclo das manias em que eles colocam em prática várias situações ali uma mais bizarra que é a outra em relação aos desejos sexuais homem com homem, mulher com mulher e os velhos mandantes lá também entram nessa jogada se mostrando que ali não tem regra eles também, o corpo deles ali tá pra bagunça mesmo o segundo ciclo recebe o nome totalmente sugestivo chamado ciclo das fezes pois é, uma das mulheres começa a contar histórias falando de situações em que ela teve que comer cocô e os caras fazem isso com a galera lá em um verdadeiro banquete um verdadeiro banquete algumas das cenas mais difíceis de assistir desse filme estão nesse banquete aí eles obrigando a galera, né? tem uma hora que o cara um dos caras levanta vai lá no meio de uma sala faz cocô e obriga uma das meninas a ir lá degustar aquela parada é bem difícil de ver e o último ciclo e pra falar a verdade o mais pesado de todos que garante o gran finale é o ciclo de sangue onde eles anotam os quatro integrantes lá os manda-chuvas anotam no decorrer desses 120 dias quais daqueles jovens foram desobedientes e nesse ciclo eles pegam esses jovens e torturam, violam, fazem um monte de coisas cortam a língua cortam membros tem também, enfim várias outras coisas e o filme como um todo é uma angústia que vai do começo ao fim principalmente quando eles começam as atividades de libertinagens e aqueles jovens estão vivendo uma ditadura ali dentro daquele castelo eles não tem direito a nada eles são tratados piores do que animais em várias situações e você vê a aflição jovem querendo se matar ali na hora porque não aguenta mais desespero e acaba quem se desespera mais dos jovens acaba sendo punido ali no momento ou punido lá pro final do filme e o pior de tudo é você ver a galera que tá promovendo aquele caos ali todo esses outros caras as próprias prostitutas que foram contratadas elas também não tem remorso nenhum a forma com que elas contam as histórias e a perversidade nas risadas que eles dão quando os jovens estão lá sofrendo passando por alguma situação degradante é algo que vai te deixar sempre a flor da pele todo mundo tá careca de saber que o filme é dificílimo de assistir mas ele tem um bom motivo pra isso porque é um filme que tem coragem de mostrar a extremidade da maldade da perversidade do ser humano por mais que aquilo ali seja ficção seja uma obra literária a origem seja uma obra literária mas a gente sabe do quão perverso o ser humano pode ser o quão ele pode destratar outras pessoas ou fazer outras pessoas passarem por coisas assim inacreditáveis por se acharem seres superiores àqueles ali então é uma baita crítica nesse sentido você lembra que eu falei no início desse vídeo aqui que o diretor do filme o Pasolini era um verdadeiro gênio eu vou te explicar agora porquê o cara morreu alguns meses após o lançamento de 120 dias de Sodoma o cara tinha apenas 53 anos ele acumulava cerca de 3 ou 4 prêmios aí do festival de Cannes e além de tudo além de diretor o cara ele era escritor ele era poeta ele era novelista ele escrevia peças teatrais dirigiu filmes aí consagrados como Medéia o Evangelho segundo São Mateus inclusive ele já tinha realizado uma trilogia de filmes simbolizando a trilogia da vida e ele estava planejando uma trilogia da morte o primeiro filme dessa trilogia da morte era o Saló 120 dias de Sodoma que ia explorar a extremidade do ser humano a violência e a morte propriamente dita ele ia fazer outros dois filmes infelizmente a gente não viu essas obras serem realizadas as circunstâncias da morte do Pasolini é um outro caso bem misterioso porque o Pasolini além de um gênio e de ser completamente um artista em várias áreas inclusive ele era considerado um artista bem solitário extremamente produtivo ele produzia muita coisa e ele era homossexual assumido aí você fala Lucas por que você está falando isso estou falando isso porque imagina você um cara com essa popularidade que ele tinha lá na década de 50 se assumir homossexual o cara sofreu bastante repressão inclusive tem gente que fala que a igreja mandou matar o Pasolini alguns outros falam que foi um assalto aí assassinaram ele outra história que é a que dizem ser verdadeira falam que ele saiu com um jovem ele quis fazer algumas coisas com o jovem o jovem não quis eles brigaram o Pasolini caiu do carro onde eles estavam e o jovem fez o que? passou com o carro várias vezes em cima do corpo do Pasolini que ficou completamente destruído bem, vamos falar um pouco dos bastidores do filme por mais que seja um filme extremamente pesado e violento bababá é um filme que segundo relatos de vários atores que participaram da produção inclusive um fato bem interessante é que a maioria dos atores ali não eram atores profissionais eram pessoas principalmente os jovens que foram feitos de escravos a maioria ali nunca tinha trabalhado como ator então muitos deles falaram que o clima era completamente descontraído nas gravações todo mundo dava risada inclusive pelo elenco ser formado por muitos jovens ali dezoito dezenove anos todo mundo dava risada inclusive o filme a galera tá peladona a maioria do filme e não tem muito limite eles mostram todas as regiões e tal e a galera meio que fazia piada pra deixar o clima bem light a mágica do peso desse filme mesmo aconteceu na cabine de edição na hora da montagem nos recortes e depois colocar tudo junto e se transformar na obra que a gente conhece o compositor da trilha sonora desse filme é nada mais nada menos do que Ennio Morricone um dos maiores maestros no ramo do cinema da história dos filmes e o Ennio Morricone já deixou muito claro em algumas entrevistas que ele deu depois que ele não é muito fã do filme por achar o filme bem pesado bem desconfortável mas ele sempre deixou claro a admiração que ele tinha pelo diretor o Pasolini e foi um prazer pra ele trabalhar aqui e o último fator interessante em relação aos bastidores a produção em si é que como eu disse o filme tem muita nudez e tal a galera fica peladona mas pro final do filme os soldados que ajudam lá os fascistas e tal que controla a galera eles também estão despidos eles também estão nus e a maioria deles tem o negócio aqui os homens desse tamanho e são próteses eles usaram próteses de borracha porque o negócio era bem grande quem prestou mais atenção ali dá pra notar que o negócio é feito de plástico porque o tamanho é descomunal e por que o Pasolini fez isso porque ele queria dar a sensação de aflição mesmo porque em vários momentos esses soldados pegam a galera então você imagina um negócio daquele tamanho está fazendo um estrago muito grande o que deixa os escravos os jovens ainda mais numa situação degradante uma outra informação muito conhecida em relação ao Saló foi a proibição em vários países na Europa mesmo tiveram aí dezenas e dezenas de países que não permitiram a exibição de Saló nos cinemas na época do lançamento na década de 70 inclusive vários grupos daquela época pediram o banimento eles queriam na verdade excluir o filme apagar o filme da memória porque falavam que aquilo ali era um ato de pecado puro inclusive vários religiosos da época ficaram completamente abismados com o material todo mas está aí até hoje e agora eu quero saber de vocês você acha o filme realmente perturbador qual é a parte que mais te aflinge é a cumulança de bosta é a violência é sei lá a tortura em geral enfim deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme espero que vocês tenham curtido o dissecando de hoje se você ainda não é inscrito aqui no Refugio Cult se inscreva aqui embaixo clique no sininho para receber todas as notificações de vídeo e deixe o seu like que ajuda bastante o canal eu vou ficando por aqui um grande abraço e até mais o o o o o o o o